Oi papainhos, passando aqui só para avisar dessa atualização, nunca mais a gente jogou o Wildcraft, o Wildcraft foi abandonado, mas eu não paro de gostar dele, eu vou entrar aqui nessa atualização, isso aqui é o bônus, o evento, eu vou entrar nessa atualização do oceano, tem a porta real, aí agora tem aqui, arena de batalha, isso aqui a gente só consegue entrar nessa arena se for online, o jogador sozinho não consegue, é como aquele mapa arena dos lobos lá, então olha só, acho que ali embaixo, deve ser larva, larva dentro d'água, e aqui caí de paraquedas, eu não estava nem pensando em gravar vídeo, mas de repente eu recebi a notificação da atualização do Wildcraft, me deu saudade de entrar, e aqui estou mostrando para vocês, essa atualização é bem legal, só que eu acho assim, nesse mapa, nesse mundo de oceano, o golfinho anda bem lento, eu acho que é porque tem que comprar velocidade, né Beca, tem que ganhar alguns, um tiro aqui, acho que é aquelas pérolazinhas, né, como eu não jogo mais com frequência, aí não estou evoluindo, aqui é o golfinho, ele ainda está do mesmo jeito como do início, gente, anda devagar demais, eu penso que estou parada, quando eu estou andando, quando eu penso que estou andando, estou parada, o boss dessa, dessa, desse, como é que chamem, desse mapa aqui, é um tubarão, um super tubarão, é o boss dele, que parece que é aquele bicho ali, e a gente vai tentar matar, olha só, ele é o boss, eu não sei como é que é direitinho, pelas dicas que tem no início do jogo, a cartada final é do jogador que está lá perto, só um jogador consegue matar no final, né, todos tentam, e eu pensei que estava atacando, aí fui atacada, olha isso, só, e eu pensei que estava deixando o tubarão groco, acabei morrendo, aí lá vai agora a tentativa de sair do canto, é muito lento, muito lento, mas esse mapa é sinistro, gente, sinistro, e esquisito, e vou tentar ir para lá agora, olha só, aquela raia como voa, gente, muito rápido, acho que é porque os jogadores, eles cumpram, né, o melhoramento, sei lá, como é que chama, mas como eu não estou fazendo nenhuma evolução no golfinho, ele entra devagar, eu vou, eu tentei descer mais, parece que aqui embaixo, a gente tem a sensação de que está sendo mais rápido, mas eu acho que esse chão é chão de lava mesmo, dentro d'água, né, eu não sei, se a gente tocar a móvel, eu estou vendo alguns esqueletos ali embaixo, mas, e assim está o Wildcraft, gente, eu queria tanto que vocês voltassem a gostar do Wildcraft, tem muita coisa boa para fazer, muitas brincadeiras, mas sozinho não tem como a gente brincar sozinho, né, assim, em alguns eventos, como por exemplo, esse mapa aqui, esse mapa aqui não tem como a gente entrar sozinho, tem que ser com outros jogadores, entendeu, tá vendo aí, ó, e aqui também a gente é como arena, né, a gente ataca os outros jogadores, jogador, os outros jogadores atacam a gente, esse aqui é o boss, é esse aqui, eu fui tentar dar uma deitada, o bicho me deu uma molida, eu fiquei sem entender nada, olha como eu não saio do canto, ó, por pouco não morri, por pouco, fui salva pelo gonga, falta bem pouquinho, olha, olha o tanto de vida dele, eu esqueci de ver, e por aqui não estou conseguindo enxergar, mas falta pouco, faltava pouco, mas eu não consegui não, consegui não, porque essa minha golfinha, ela é muito lenta e lerda, não sai do canto, olha isso, o que é que ela está esperando aqui? Falta bem pouquinho, mas aí eu não consigo não, olha isso, eu vou tentar dar uns beliscão para ajudar o jogador ali, mas o bicho é muito forte, tá vendo, olha o tamanho da boca, eu fico sem energia, ele deixa a gente grope também? Isso não vai dar certo, eu estou com pouca energia, e ele está com bem pouquinha vida, eu vou me amostrar, mas não dá certo, jeito, olha, já era, e morri morrendo, está vendo? Ai, 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 não tem jeito não, agora vai ser uma semana para chegar lá, ali está ele, gente, parece que só tem esse espaço mesmo, a gente não pode subir muito alto, essas barreiras aí, chama-se o que, montanha dentro d'água? Deve ser a barreira, o menino do mapa, olha só, está todo mundo lá, eu me achando, vou para lá para ver se eu consigo upar, mas não tem nenhum, eu chego lá, o bicho já está morto, escafidido, e eu me achando, olha que eu estou atacando, não entendi nada, e ai, o bicho está morto, eu vou comer um pouquinho de carne do barão, pera, deixa eu dar um beliscão, não, essa não tem gosto de terra, gente, e assim foi, poxa vida, olha o bicho mortinho da Silva, e eu achando que ele estava vivo, e ai, os jogadores podem entrar em batalha entre si, da mesma forma da arena, do mapa arena lá, do outro mundo, do, de terra, não sei falar não, o bicho morreu morrido, e já spawnou ali, olha, é muito rápido, spawnou rápido demais, é não, é outro jogador, ai, ai, ninguém merece, ai, é muito lento, o meu, o meu, o meu bichinho, eu sou mais a minha leoa, gente, vou ficando por aqui, tá bom, e essa foi a atualização, eu quis, eu me lembrei tanto da época da gente, que a gente brincava, ai, que saudade de vocês no Wildcraft, gente, então fica ai com essa atualização, tá, beijão pra você, tchau, Tchau!